No programa de hoje a gente vai falar sobre a onda de furtos a bicicletas. A gente sabe que a maioria dos moradores da cidade estão vivendo esse momento geração saúde. Eles compram suas bicicletas e saem pedalar pela região. E aí estas bicicletas passam a ser alvo dos criminosos que estão praticando furtos na nossa região. O modelo de bicicleta é parecido com este que vocês vão ver agora que os atletas amadores estão usando. Esta bicicleta em especial foi furtada na madrugada de hoje em um prédio e aí gerou uma revolta generalizada dos moradores. Este prédio localizado no bairro universitário em Tijucas e esta situação já não é a primeira que acontece. É a terceira vez. Olha aí a imagem que mostra o portão eletrônico do prédio. Os criminosos aproveitaram, entraram por este portão eletrônico e usando este alicate aí que é usado em jardinagem, acabaram cortando o cadeado e levando esta bicicleta que é avaliada em mais de mil reais. Essas bicicletas aí que os ciclistas têm usado, olha a revolta aí dos moradores. Eles estão reclamando bastante de situações como esta e esta é a terceira vez que uma bicicleta foi levada deste prédio localizado no bairro universitário em Tijucas. A situação é bastante complicada porque a ousadia dos criminosos é tanta, tanta como este caso que vocês estão vendo aí. Imagina só, portão eletrônico de um prédio, o criminoso teve a ousadia de estourar o portão eletrônico. A proprietária ali de um dos apartamentos, ela disse que chegou a escutar o forte estrondo durante a madrugada, por volta das três horas da madrugada e não pensou que pudesse ser algo assim. Achou que era até por perto ali, mas jamais imaginava que poderia ser no seu prédio. E aí o criminoso entrou, teve acesso ali à parte interna onde a bicicleta estava trancada e acabou levando então esta bicicleta avaliada em mais de mil reais e fica aí o prejuízo. Essa onda de furtos a bicicletas tem chamado bastante atenção, né? Afinal de contas, está difícil. Muitos ciclistas agora estão adeptos à onda do ciclismo e aí, infelizmente, compram suas bicicletas e isso tem sido alvo dos criminosos. Quantas bicicletas já não foram furtadas iguais a esta aí que vocês viram na reportagem? Que situação bastante complicada da proprietária que agora fica no prejuízo.